Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ursinha Eclipse falando Eu quero agradecer a todo mundo, gente Que tá deixando aquele like, que tá comentando Isso é muito importante pro canal, tá bom? Eu quero deixar o meu agradecimento De coração pra todo mundo E no vídeo de hoje A gente tem um clipe do Rubini Tendo uma super ideia Gente, sério, a ideia dele foi muito boa Eu gostei bastante E se ele conseguir colocar em prática essa ideia dele Vai ser sucesso Sucesso mesmo, eu gostei bastante da ideia Então assistam e depois deixem um comentário O link que vocês acharam da ideia dele também, tá bom? Então vamos começar o vídeo pessoal Bora pro vídeo Obrigado, seu nome é Tchau 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 Ai, ai, ai. Flipa isso. Flipa isso, bato. Flipa isso. Tipo de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O time do FG está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. O meu Deus, estou tentando fazer comida. Minha comida não funciona. Minha comida não funciona, cara. Eu tinha f*** de calma. Cara. Olá. É eu. Eu morri. Eu morri. Como é que você morreu? Eu morri com mais que shield na tela, amigada. Que legal. Bem louco. Raimundo rodou o mundo e comiu o cu de todo mundo. Faltou quem? Não sei. Mas foi todo mundo, faltou ninguém não. Pegou eu, pegou você, pegou todo mundo. Raimundo é f***. Raimundo gostoso, saudades. Sim! I animado. O que é isso? É, tá bom Não, mas realmente eu acho que o do arvinho é melhor, não? Não, 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 só armadura É só porque eu tô querendo me proteger melhor mesmo Ô, viado, não faz isso não Porra, rua, na moral, velho Calma aí, cara Porra, não faz isso não, cara Pelo amor de Deus Opa, olha lá, rapaziada Falcão Graves Uhul Pã, 124 kk Olha lá, sem boas boas, hein Quanto segundo, Shiro? Eu peguei o Brain Nossa, ele nasceu pertinho Tinha cagão, sem exceção Ah, eu vou de homem, caralho Uhul Hot, cara Aí sim, moleque Caralho, mafraga Helmet, J, divida, divida tudo Opa Nada Pegou? Manda pra mim, manda pra mim Deixa eu segurar Uhul 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 Holy shit 1000 for action Oh, yeah Uhul Slap, baby Oh, meu Deus Proc, podemos continuar Vou puxar, hein Ué É o boss, esse aqui é o boss Tá dando o boss Você tem um treze Ah Não, opa Ué Como é aquilo? Que isso, mano? Ok, já morreu todo mundo, já Morri, já Que isso? Ele é um pouco maior que todos Nossa, não dá pra entrar Não dá pra entrar Ah, não que Vai ter que matar toda vez, pô Ah, esse trollou a gente Ah, não, não, não Perdiu duas tentes Perdiu duas tentes Perdiu duas tentes Olha, igual o boss É, igual É, igual o boss É, perdeu duas tentes Mas é até mais no estoque, né Olha o link que eu te mandei Olha o link que eu te mandei Esse aí Esse eu quero muito Mas esse não dá, mano Esse aí é Ah, que isso, velho Se você fizer isso Eu juro Não, isso é exagero Você perde um por cento Isso é exagero Isso é exagero Lindo, Guido Lindo? Isso é exagero Vou pedir pro Felipe Me dar de presente Quem é Felipe? Eu quero ele Vamos ver se tem Do meu tamanho Vamos ver do seu tamanho, mãe Pô, me desculpa Pô, me desculpa Se eu pago 73 mil E o cara não fizer o tênis No meu pé Enquanto eu durmo Né? Eu comprei esse aí, ó Eu te mandei foto desse, né Esse é o Mário Vai curtir Pô, me desculpa, velho Eu entendo Prioridades e tal Mas o cara É porque tem gente Que tem muita grana, né Não, vê o que eu te mandei Eu te mandei foto desse Esse é o que você comprou E eu vou te dizer Isso é louco Isso é muito louco, pô Não, esse aí é louco, pô Parece uma pantufa Ah, cala a boca, mano Pô, veludadinho, pô Esse aqui também Mas você não pagou mais caro que isso? Por que aquilo aqui tá mais borado? Não, ali, ó O rolou Não, é por causa do tamanho, né Meu tamanho não tem mais aí Tipo, esses tênis mudam Por conta do tamanho, tá ligado? Deixa eu ver esse aqui Ah, velho Eu não consigo curtir, velho Ah, é aquilo, né, mano Não, não Eu boto fé, mas É, não estão Esse é da hora Esse eu acho que o chat vai gostar mais Que esse aí do Travis Scott, tá ligado? Mas esse eu não paguei esse preço, não Que tá aí Paguei mais barato Tem cheirinho de morango na sola Se tudo der certo Hoje dá certo o NPC do BID Oh, que novela, hein Puta que me pariu Pô, quando falaram pra mim que Pra eu abrir um WhatsApp, eu achei que, né É fácil, pô Põe na máquina aí pra rodar E dá play Ah, os cara, pô Ah, mas deu problema nisso aqui Pô, chatão Achei que era mais suave Aí eu venho com umas ideias, né Pô, minha próxima ideia Os dev vão ficar malucos comigo Eu quero que tenha um rei esqueleto Do Nathan Lá na Dark Ties E ele levante da cadeira Uma vez por mês E vire um boss que mata todo mundo no Dark Ties É difícil? Não parece ser difícil E aí os cara fica bravo comigo Os cara, aí dá problema Dá bug É pedir muito pra funcionar? Não é, né Pô, o bagulho é uma Ties invertida E em Ties a gente tem o rei Nathan Pô, faz total sentido Ter um rei Nathan do mal Em Dark Ties lá dentro da Da Soul War, né Oi pessoal, então Gostaram? Gostaram do vídeo? Qual é a parte que vocês mais gostaram? Qual é o clipe que vocês mais gostaram? Comentem tudo aí Ativem o sininho, hein E deixem o like, tá bom gente? Isso é muito importante Pra chegar as recomendações do YouTube Pra vocês Então pessoal E como palavrinha de hoje Para os comentários Pra mim ter certeza Que vocês chegaram até o final E assistiram até o final A Ursinha Eu quero que vocês deixem inscrito Nos comentários Robine e Gênio Tá bom gente? Eu vou dar uma olhada lá Eu vou deixar um coraçãozinho Uma curtidinha em cada comentário E muito obrigado Para vocês que estão assistindo até aqui E até o próximo vídeo Então pessoal A manutenção do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força De me dar aquele pix Ajuda muito, tá bom? Uma abraça E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri